E aí gente, eu sou o João Vitor e eu sou o Lucas E a gente tá aqui pra convidar todos vocês que trabalham na área da música Pra poderem tá divulgando seus vídeos na página Stage One Xa-la-la-la-la, você volta ou eu vou aí te buscar Fernando de Noronha não tem mais o mesmo rio sem você aqui As noites de Goiânia ficam até 100 graus com você longe de mim O Amazonas fica preto e branco, até o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o Carnaval de Salvador Sem você, sem você Xa-la-la-la-la, você rouba a beleza de qualquer lugar Xa-la-la-la-la, você volta ou eu vou aí te buscar Xa-la-la-la-la, já tentei fingir tudo sem você não dá Xa-la-la-la-la-la, você volta ou eu vou aí te buscar O Amazonas fica preto e branco, até o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o Carnaval de Salvador Sem você, sem você Xa-la-la-la-la, você rouba a beleza de qualquer lugar Xa-la-la-la-la, você volta ou eu vou aí te buscar Xa-la-la-la-la, já tentei fingir tudo sem você não dá Xa-la-la-la-la, você volta ou eu vou aí te buscar Xa-la-la-la-la-la, você volta ou eu vou aí te buscar Obrigado.